Bom, rapaziada, eu voltei. Eu fiquei um dia off porque eu tive alguns probleminhas pessoais, mas eu já resolvi eles e agora eu voltei pra final do guerra. Sim, eu voltei pra vencer. E muitas pessoas tão falando que teve traição, que o Tereba me traiu, que o Uski também, blá blá blá. Mas calma, galera, isso tudo foi pensado. Meu amigo Tereba, eu tenho que contar contigo, cara. É uma missão que só você pode fazer. Que missão, que missão? Só você. Eu tô confiando nos pelos dessa capivara, mano. Fala aí, fala aí, cara. Ó, é assim. Eu não vou poder estar presente na sua próxima batalha, cara. Na próxima qual? Mano, a de amanhã. No caso, amanhã não, né? Hoje e de noite. Ah, tá. Ah, e aí? Você vai abandonar a gente, mano? Não, não é que eu vou abandonar. É que, infelizmente, a minha irmã tá muito doente, cara. Então eu vou ter que ir lá dar uma ajuda nela, tá ligado? Com ela. Mas não é a final? Não, não, não. Não vai ser a final. Isso é falso. Não? Não vai ser a final. Ele tinha falado o que ia ser. Não vai ser a final. Isso é falso. Ah, tá. E daí o que você quer que eu faça? Então, eu quero que você finja que você é um traidor, você fica bolado, fala que eu abandonei vocês na batalha final. Faz alguma coisa pra conseguir a confiança do Inê, pra na batalha final ele achar que vai ser 3 contra 2 e vai confiar em você. Que você trai ele. Genial, genial. Pessoa fora da caixa, hein? Você gostou? Gostei. Mano, tipo, duas traições. Mas como que eu posso fazer ele acreditar que, mano, que você é... que eu sou um traidor? Cara, surpreende. Só isso. Vai ter que surpreender eu e ele. Surpreender? Surpreender você e ele? Aham. Tá. Tô confiando em você, Tereba. Eu tive uma ideia, mas eu acho que você não vai gostar. E sim, eu que mandei o Tereba fazer tudo aquilo. E pelo visto deu certo. Bom, só que agora... Nossa, galera. Ah, mano. Sério? Isso, véi. Ah, rapaziada. Os caras destruíram a minha base, cara. Eu fiquei até 3 horas da manhã pra fazer essa base, mano. Nossa, eu acho que eu nunca tinha feito uma base tão bonita assim na minha vida, véi. Nossa, eu acho que isso era a coisa que o Tereba tava pensando em fazer. Ô, meu parceiro, o que que era é você? Ué, você não tinha abandonado a gente, não? Abandonado? Não, cara. Eu não abandonei ninguém, não. Bom. É que, tipo, a final vai ser hoje. Eu sabia. E ontem eu tinha uns probleminhas pra resolver. E por isso que eu pedi pro Tereba fazer aquelas coisas. Pra ele ganhar a confiança do Inê e pra ele trair o Inê e a gente derrotar ele. Pô, boa estratégia, hein? Então, só que, Usky, eu vou precisar da sua ajuda, cara. O quê? Então, o herói que eu quero tá fazendo pra final é um herói chamado Parasite. E pra fazer esse herói, eu preciso ter a conquista do Black Hole. E essa conquista é nada mais, nada menos que ir pro mundo quântico. E como eu já tenho liberado a armadura do Homem-Formiga, eu posso vir aqui em cima e vou tá colocando ela, cara. Você me ajuda aí? Ele é do Ben 10, não é? É. Tá, eu tenho que ficar bem pequenininho, não é? Deixa, tem um tempo pra esperar. Tá vendo que tem meio que uma barrinha aí? Aham. Pra ela zerar. Ah, e quando zerar esse tempo, eu vou pro mundo quântico. Isso. Eu consigo ir direto por conta da minha habilidade, mas eu espero você ficar... Mano, eu acho que eu consigo fazer esse doutor aí, cara. Vê aí. Consigo fazer ele. Ah, então faz. Ó, vou fazer ele. Ele vai ser muito mais rápido. É, então é. A gente consegue voltar e ir bem rapidinho. Só que, sabe o que que sumiu, cara? O meu pendrive, mano. Quer emprestado? Ah, eu peguei ele aqui sem querer, eu acho. Não, mas acho que já tá dando tempo. Nem precisa, então, mano. Já tá amarelinho. Deixa eu ver como é pra fazer esse doutor paradoxo. Eu acho que vai ser o tempo de fazer ele. Nossa, mas esse pendrive tem muita coisa, cara. Vamos ver. Ah, é bem de boa, mano, o doutor paradoxo. Mas eu acho que não compensa o tempo, mano. É, não compensa. Eu tô indo. Tô indo pro mundo quântico. Tá, quando você for lá. Nossa, rapaziada. Então esse daqui é o mundo quântico? Eu não tô vendo você, cara. Mas eu acho que você tá aqui perto de mim, não é? Sou lá, eu tô vendo você aqui. Ah, tá, entendi. E agora pra gente achar esse buraco negro, o que que tem que fazer? A gente tem que achar, tá vendo que tem essas pedrinhas aqui pelo mapa? Tem que achar meio que um aglomerado nelas e tem que ter um bagulho vermelho no meio RGB, sabe? Nossa, será que é fácil de achar? Cara, eu demorei um pouco pra achar a minha. Ah, eu acho que a gente consegue achar isso daqui rapidão, mano. Vou procurar aqui, então. Demorou. Achei, crazy. Cadê, cadê? Tá aqui na minha frente. Cara, é que eu não tô vendo você, mano. Aqui, aqui, ó. Só frente. Calma aí. Atrás agora? Uh, tá. Será que eu consigo ir até aí? Não sei. Cara, consigo, consigo, consigo. Ah, tá. Cadê, cadê? Eu não vi ainda esse buraco negro. Tá aqui, ó. Não, você tem que fazer ele. Você precisa achar meio que um negócio RGB, lembra? Tá aqui na frente, ó. Ah, tem que fazer ele. Aham. Cadê? Tá aqui na frente. Uh, eu encontrei esse negócio vermelho, né? Aham. Nossa, mas será que eu consigo ir pular até aí? Tem algum buraco negro aqui perto, eu acho. Cuidado. Tá, demorou. Vou tomar cuidado. Cara, eu acho que eu consigo chegar até aí. Ah, consigo. Beleza. Nossa. Eu achei tudo. Ai, tava me puxando no buraco. Nossa, calma aí. Eu vou conseguir ir. Tô conseguindo. Tá, a gente tem que fazer o quê? Meu Deus do céu. Tem que... Você tá com uma Atacion bateria aí? Mano, eu não. Não, acho que eu tô com uma... É Subatomic bateria? Eu não lembro se é ela ou Atacion agora. Nossa. Mas é Subatomic. É Subatomic. Tá, então eu tô indo aí. É só colocar nela? Só colocar nela. Daí você vai criar um buraco negro. Demorou. Eu não lembro se tem que deixar explodir ou não. Tá, eu acho que eu vou conseguir criar. Já tô chegando. Cara, eu consegui fazer um esquema pra chegar perto, mano. Coloquei. Eu não tô conseguindo. E agora? Tem que esperar explodir? Tem que esperar explodir. Vai criar o Black Cold. Nossa, demorou ou tá criando? Nossa, você tá puxando eu, tá puxando eu. Tô puxando também. Tenta puxar no final pra não explodir. Demorou. Quando você fala... Eita, puxa. Mas eu ganhei, ganhei, ganhei a conquista. Nossa. Ah, mas pelo menos agora a gente vai conseguir tá fazendo o nosso herói, mano. Mano, que da hora, véi. Foi a primeira vez que eu fiz o buraco negro na minha vida. Agora vamos voltar aqui. É minha segunda. Nossa, é verdade. E vamos liberar esse negócio. Pronto. E agora tá faltando só eu liberar o Superman. Vou liberar o Superman. Libero o outro Superman. E pra fazer essa armadura, o Uski só me tá faltando um pouquinho de XP. Mas eu sei como a gente pode tá conseguindo esse XP, cara. Uma base. Uma base. Aham. Você lembra que um tempo atrás eu tinha pedido pra você fazer as coisas pra nós invocar o Wither? Sim, sim, lembro. Você tá com tudo aí? Tem a moral de enfrentar ele agora? Tenho, tenho. Então vamos lá, vamos. Tem que pegar um pouco de distância só, Iwai. Não, não, demorou. Vamos fazer ele um pouco longe. Eu vou até colocar a armadura do Nova de novo, mano. Aí, beleza. Vamos lá então enfrentar o Wither. Vamos pegar o Nether Star também, né? É, porque o personagem também precisa de Nether Star, cara. Mas é só fazendo isso a gente vai ter um dos personagens mais apelão de todos, mano. Vamos tá. Mano, eu acho que a melhor coisa é a gente colocar ele dentro dessa casa, cara. Pra ele não escapar tão fácil, né? É, pra ele não escapar tão fácil. Tipo, a gente vai detonar ele, cara. Eu tenho toda a consciência do mundo, mano. Aí, nossa, eu vou chegar aqui, ó. Floodando ataque. Espero que ele não fique muito tempo aqui no mundo, cara. Já era? Nossa, olha a vida dele. Calma. Nossa, ele não vai aguentar nada, mano. Ele não vai aguentar nada. Olha a vida do Wither, mano. Que boniu tudo já. Calma aí. Olha isso, ele tá aqui ainda. Nossa, é... Nossa, acho que nunca foi tão fácil de ontar o Wither assim, cara. Calma aí. Boa. Aí, agora é só pegar a Nether Star. Cadê ela? Cadê? Cadê? Ah, é que ele também explodiu aí em cima, né, cara? Opa, valeu. Aí, peguei ela aqui. Mas, Usky, muito obrigado pela sua ajuda. Eu acho bom você já fazer a sua armadura pra final. Porque logo, logo tá chegando o final. Você vai com ela mesmo? Aham. Cara, eu vou tá lá no Nether. Eu vou ir atrás de pegar o máximo de quartzo possível, tá ligado? Pra tá conseguindo XP. E você pode me fazer mais um favorzinho, cara? Mano, tenta chamar o Kratos pra gente fazer uma reunião, fechou? Fechou. É nóis, valeu, Usky. Rapaziada, eu já tenho tudo pra tá fazendo esse herói aqui. Porém, eu ainda não tenho XP. Mas eu vou fazer o que eu falei pro Usky. Que, no caso, é usar todo esse tempo que eu tenho sobrando pra tá conseguindo o máximo de XP possível. Até porque eu preciso de 15 de XP pra tá fazendo a minha armadura final. Finalmente consegui bastante XP, galera. E sou atualmente com 43 de XP. E aqui na frente tem o Spaw, que o Tereba tanto falava. E eu vou vir aqui no Spaw só pra pegar um pouquinho de pães. E, uh, tem até esse daqui, galera. Nossa, esse daqui pode ser útil. Eu vou tá usando, mano. Eu vou usar tudo pra ver se eu chego pelo menos no nível 45. Ah, 44. Mas tá ótimo. E agora eu acho que já tá na hora de eu voltar pro Spaw. Até porque o Spaw, se eu não me engano, fica por aqui. Oh, eu só me perdi de novo, galera. E agora, finalmente, eu tô liberando o meu herói. Meu Deus do céu, galera. Foi. Vou até pegar o pendrive aqui. E aqui tá o Parasite. Pronto. Coloquei ele aqui. E vamos fazer ele. Ah, ele é bem de boa de fazer, galera. Vou precisar disso daqui. Disso que eu já tenho. E só um pouquinho de Tutridium. E o Sweet Cory. Se liga, galera. A minha armadura pro final do guerra está sendo feita. Nossa, que alegria. E vocês vão entender o porquê eu fiz essa armadura, galera. Se liga, rapaziada. Tá feito ele. Vamos pegar aqui a armadura. E vamos colocar. E vocês devem estar se perguntando o porquê eu fiz essa armadura aqui. Galera, ela simplesmente bloqueia qualquer ataque inimigo. E isso é muito roubado. Fora que ela tem uns ataques, tipo, muito fortes. Tipo esse de ficar invisível. Tem como eu aumentar a velocidade do meu personagem. E até mesmo roubar a vida de outras pessoas. Cara, essa armadura é literalmente incrível. Crazy. Eu vim correndo aqui. Por quê? Você liga. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, tá. Pode falar. Não adianta usar o personagem com soco nele. Eu tava lá. No Inê? Não pode dar o personagem de soco. Não pode. Ele tá lá. Ele tá lá. Aham. Não pode dar o personagem de soco. Mano, eu tô ouvindo uma voz. Vem pra cá. Tá, tô aqui. Ele tá ali. É o Goku. E aí, Mafu. Como você tá? Eu tô bem, cara. Ah, voltou pro Goku laranja? Esse daí que é o... Pô, aí tá da hora, hein? É, legal. E aí, Tereba? E aí, tudo bem? Eu já tava indo atrás dele. É, atrás de fazer o quê, mano? Eu acho que é melhor a gente acabar com isso aqui. Não, não, não. Se for pra ter a batalha final, vamos ter a batalha final lá. Todo mundo no campo de batalha. Tem um campo de batalha? Esse daqui é o campo de batalha. Isso é um campo de batalha? É, porque tá tudo destruído. Então tá, tipo, bem legal, mano. E você quer chamar os seus amigos pra vir contar nós? É, eu quero chamar a tropa nova, ué. A tropa nova. Aham. Vão esperar ou não? Eu quero esperar, eles vão levar um curo de qualquer jeito. Por mim, eu fico sentadinho aqui esperando, vai ser legal. Deixa eu trocar uma ideia com o seu parceiro, mano. Não. Por que não? Não. É, porque ele é meu parceiro. Mas ele era do meu time, ele me traiu. Ele era, agora vai lá. Ah, você quer saber o que é, o que é? Ô, bunda mole, para de me atacar aí, tio. Tá, eu vou... Tá me acertando o que você? Eu vou chamar a tropa nova, mano. Bom, vai lá, vai, mano. Vocês têm alguns segundos, ué. Ô, mano, você não manda em nada, não. Você tá no meu território. Eu vou chamar a tropa nova, fica aí. É do meu território. Você não tem só área lá? Vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar, vamos esperar. Beleza, mas vê se falar para eles não correrem dessa vez, tá? Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, mano. Tá, o Tereba tá lá ainda fingindo. Eu tenho que encontrar logo o Kratos e o Usk, mano. Meu Deus do céu. Tá, vamos para a casa do Kratos, então. Oi, oi, oi. Finalmente encontrei vocês. Mano, o Irenê tá lá na frente, né, esperando o nosso PP final. Ô, eu quero fazer um negócio, mano. Eu quero ver. Crazy, crazy, crazy. Ô, deixa eu falar que o Kratos é mais importante. Ele tá vindo aqui. Bom, você não tá entendendo, eu sou um espião. Não vou tirar por não. Mano. Eu sou espião do Irenê. Eu sou espião do Irenê. Crazy. Ele tem uma fraqueza. Qual a fraqueza? A gente que dama dele, ele dá muito dano. Então, a gente não pode deixar ele usar. Certo. E eu vi que você fez Parasite. Ele tira os poderes. Boa. Então, qual que tira o poder? Isso que eu quero ver. Esse daqui tira o poder? Tira. Não. E esse? Eu acho que é esse. Eu acho que é um... É esse o primeiro que você usou, só que você tem que segurar nele. Você tem que segurar, tipo, muito. Esse daqui, assim? É. Só que, tipo, não use em mim que eu tô fraco. Mas isso aí tirou os seus poderes? Tira... Ele tira algumas coisas. Nossa. Mas você tem que usar muito tempo, entendeu? Sim, muito tempo. Não usa... Eu sei. Não usa o troco. Não usa o soco. Uso os seus poderes. Porque o triste... Não use em mim, mano. Pelo amor de Deus, vocês são burros. É que ele tá lá olhando. Então, tipo, vem que tá ameaçando, tá ligado? É, meu. Ele tá longe no balão, né? Ó, ó. Se liga, se liga. Deixa eu falar. Só vale usar poderes nele. Porque se vocês for no soco, não vai dar certo. Então a gente tem que usar só poder. Só poder. E, inclusive, Crazy. Um dos seus poderes, ele tem telekinese. Você consegue remover com ele. Usa aí, em mim. Eu não tenho telekinese, não, mano. É o C. É o C. Eu uso o C, ó. É só esse. Ah, esse? Remoldo. Esse aí tira os poderes. Esse aí tira os poderes. Esse que tira os poderes? Esse que tira os poderes. Nossa, fechou, então. Vocês estão prontos, tropa? Então você segura e você consegue remover. Eu tô demorou. Tá pronto, então? Eu tô pronto. Espera o meu negócio sair que eu vou chegar antes, tá ligado? Porque senão a gente vai se confiar muito. Tá, pode. E eu não tô com ele. Eu vou fingir que eu tô coisando e daí eu vou começar a bater nele. Fechou. E aí, time? Vocês estão prontos pra ganhar, então? Estão prontos. Ah, fechou, então. Siga o teleporte lá. É, ufa. Ainda bem que chegaram, né? Ufa. Demorou um pouco pra fazer a tropa nova, é isso? Tropa nova, mano. Respeita. É, dessa vez sem correr, Usk? É, sem correr. Eu sei que vai correr no nosso território, filho. Ah, você acha que eu ligo pra extinto? Tô pronto, Inê. Tô pronto, Inê. Tô pronto. Então vai. Boa, boa, Tereba. Tereba? Não, falei errado. Cuidado pro Kamehameha dele. Toma, calma. Kamehameha nem é o problema, mano. Tô ligado, o problema é a Jequidama. Tá, vai conseguir sair. O Kamehameha nem é o problema, mano. Esse é o melhor problema pra vocês, sério. É complicado que tem alguma coisa segurando aqui. É eu. Calma aí, tenta segurar ele, Kratos. Tenta segurar ele, Kratos. Boa, eu vou tentar desabilitar os poderes dele. Você vai me segurar pra atacar ao mesmo tempo, velho. Não, não tem problema. Você vai fazer alguma coisa quando? Tipo, segurar alguém. Eu tô atacando, eu tô atacando aqui, velho. Eu tô atacando aqui, não tem ninguém. Tô sim, tô sim. Nossa, calma aí, tomei. Ó a Jequidama, Minu. Tá do outro lado. Cuidado com a Jequidama. Tá ligado que você não tira meus poderes, né, Crazy? Eu tô tentando tirar, mas você tá correndo muito. Mas você não tira meus poderes. Claro que eu tiro. Nenhum momento você tirou. Não, você não tira meus poderes nenhum momento. Ô, Inê, você tá usando em mim. Calma. Você não tira meus poderes de nenhum jeito. Por quê, mano? Porque não funciona em mim isso. Claro que funciona, cara. Era pra funcionar em todo mundo. Você não vai escapar, não, mano. Nossa. Boa. O voo do Goku é muito rápido, doido. É o instinto, né, amigo? Não, é verdade. Mas o instinto aqui, ele é mais forte que o Saitama? O instinto não toma dano do Saitama. Nossa, cara. Esse é o grande... E aí, Power Rangers, vocês vendo? Cadê? Você prendeu o quê? Soltou, 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 soltou. Toma. Você prendeu o quê? Você nem tá aqui, mano. Você escoltou, você escoltou o cara. Eu acho que vocês estão desinclonizados, hein, mano? Eu acho que eles são dois trapalhões, mano. Nenhum entendi o outro. Então. Não, não é que eu não entendi o outro. É que o Tereba realmente tá todo torto aí. Que isso, Tereba? Você vai deixar o cara que era a sua equipe te chamar de torto? Vamos. Não, eu tô embaixo de você, cara. Você tá tão perdido que eu só vou anotando pra outro que eu tô te ignorando já. Sério. Eu desci. É, eu desci um pouco porque eu tô tentando tirar PVP com qualquer um de vocês, mas tá sendo muito difícil. Nossa. Porque vocês correm muito, mano. Eu tô aqui na sua frente, todo o tempo. Cadê? Sai, 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 Tereba. Seu traíra. Sai daqui, seu traíra. Boa. Nossa. Prende, prende, prende. Ih, Uski, dá uma forcinha aqui. Calma, 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 calma. Que isso, Uski tá lutando sozinho ali. Boa, prende Uski, prende Uski. Não, 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 não. Sai, sai, sai do Uski, sai do Uski. Agora ela de arregação, Uski. Nossa. Continua prendendo, continua prendendo, continua prendendo. Não solta, fica na sua defesa. Ô, Tereba, você é mó traíra, mano. É bom, Tereba, tá fazendo a boa, gente. Não, sai. Nossa. O quê? Já era, Uski, já foi. Desde que eu já jogando assim, Tereba, a gente vai ganhar muito rápido, mano. Ô, Tereba, você tá derrotando o Uski, seu parceiro, tio. Tá bom, tá bom, tá bom. Pera, o Uski, seu parceiro? É, ué, você tá na hora de... Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora com isso. Finalmente, né, Tereba? Finalmente, agora, final hora. É só pra eu ter uma graça, só pra eu ter uma graça. Você achou que eu não teria um espião, Mafu? Não, era, não, era. Toma. Um espião. Tá na hora de nós usar a força total e arreveitar esse cara, mano? Tá vendo, Tereba, por isso eu não tenho amigos, mano? É literalmente por isso eu não tenho amigos, Tereba. É literalmente por isso eu não tenho amigos, mano. Não, todos nós somos seus amigos. A gente só não concorda com a sua maneira de agir, cara. Ah, entendi. E a justiça chegou, né, mano? Que amigo cobra aluguel, mano? Você não foi justo aqui no Guerra. Ah, não foi justo no Guerra, entendi. A justiça chegou aí, né? Entendi. A justiça vai te cobrar agora. Toma. Entendi. Isso aqui que você tá fazendo é justo, 4x1 já, não foi o total. Não, não, não. Tava 3v2 e agora tá 3v1, mano. E por quê? Caraca, nossa. Eu cheguei depois. Esse é o meu terceiro dia aqui nesse mundo ainda, mano. Caraca, que menos injusto, mano. Toma, você tá chorando? Nossa, ainda bem. Depois você ficou derrotado a justiça e a justiça. Ah, entendi. É isso aí, cratão. Você vai ser muito derrotado e a justiça vai prevalecer aí, né? Calma, calma, calma. Eu vou descer um pouquinho. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vem, vem, vem. Ó, desci, 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 desci. Cadê vocês? Boa. Ó, atrás de você, Tereba. Aprendi. Eu acho que eu aprendi, eu acho que eu aprendi. Nossa, ele tá tomando muito poder. Tomou. Ele se transformou, ele se transformou. Acabou o tempo, acabou o tempo. Cadê ele? Cadê ele, cadê ele? Tá, tô achando. Tá, ele perdeu a transformação, ele tá bem fraco. Nossa, é muito rápido o voo do Goku. Mano, o voo do Goku é o mais rápido, não é possível, velho. Sim. Aqui, tá tomando muito. Calma. Tomou mais. Tá tomando, tá tomando, tá tomando. Mano, ele vai tomar, ele vai tomar. Mano, ele não vai aguentar, velho. Ele não vai suportar. Não, não é possível, não é possível. Não é possível mesmo. Cara, como ele não vai perder? Ele tá dando muito dano. Olha isso, olha isso, eu tô nas costas dele. Beleza, ele virou de novo extinto. Toma. Aí ferrou, aí ferrou. Nossa, é porque nós não atacou junto quando ele tava com o extinto, mano. É, a gente tem que atacar, a gente tem que atacar de conjunto. Demorou. É que ele fugiu bem, velho. Ele voa mais rápido do que eu. O meu Kang, ele voa muito devagar, velho. Nossa, calma. Mas parece que... Mas será que... Boa, boa. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Nossa, duvida ele aguentar, duvida ele aguentar. Ele não vai aguentar, ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Ele não aguentou, galera. Que que você falou, Terema? Mano, que equipe, mano? E aí, Terema? É a tropa nova. É a tropa nova. É a tropa nova. Você gostou, Kratos? Mano, foi pelo Usky, velho. Isso aqui foi muito pelo Usky, mano. Justo, hein, pessoal. E aí, o que você achou da batalha? Justo, hein. Uma batalha voando, não conseguimos trocar um soco. Você que voou, mas desceu pro chão. Eu desci pro chão 10 vezes, mano. Eu tenho uma hora que eu desci... Eu desci pro chão umas 15 vezes pra batalhar contra vocês. Eu tive que ficar voando pra ir atrás de um ou de outro. O Usky saia voando igual um maluco. Eu só consegui batalhar contra ele depois que o Terema prendeu. O Kratos, você nem precisa te falar, né? Teve uma hora que sumiu da batalha. O Crazy, bom, foi... Eu tava frente a frente, mano. Eu não saí uma correndo. Nossa, você é muito forte, mano. Você poderia até dar bom, né? Como não é mais na mão? Olha isso daqui, olha isso daqui. Olha isso daqui. Vocês não estavam no poder? Olha aqui. Mano, era quatro pessoas contra um, velho. Foi a justiça. Você achou justo cobrar aluguel dos seus amigos? Justiça. Três de uma justiça. Agora vamos ver nada em paz sem você aqui, amigo. O Maffu, você não tem mais o cargo de rei da guerra. Nós ganhou, você não tem mais esse cargo, não. O cargo sempre é meu. O atual, nós somos os atuais, mano. Calma, calma, calma. O Crazy. Nós! Exatamente. Nós! Como que existe um rei plural, amigo? Só tem um rei. É porque somos um conjunto. Não foi que eu venho o chat. Vou simplificar. É a tro... É a sociedade dos heróis agora. É isso aí. Beleza, vamos simplificar. Vocês são heróis, certo? Aham. Vamos simplificar. A Liga dos Novas. A tropa nova. A Liga do quê? É a tropa nova. A tropa nova. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Bem bacana. Vamos fazer isso aqui, então. Deixar um pouco interessante? O quê? Vocês ganharam de mim, certo? Certo. Bem, bem, bem... Bem justo, né? Vocês gostam de fazer time, né? Estratégia? Isso é que a gente... Não, 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 não. Estratégia? Vamos começar a cobrar aluguel pra não fazer time. Beleza. Vamos começar a cobrar aluguel pra não fazer time. É, vamos cobrar aluguel. Boa, boa. Não, não, beleza, beleza. Podem fazer time, pode fazer time. Pode fazer time, pode fazer à vontade. O próximo guerra vai começar amanhã. Certo. E eu quero vocês todos lá. Não, não, sim, mas você lutou muito. Não, 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 não. Você não vai entrar nem no meu time, eu não quero time. Vocês querem fazer time? Pode fazer time todos vocês juntos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Junta todos. Não, não, não tem olha aqui. Junta todos. Você tá bravo? Você tá se mordendo? Você tá se mordendo? Morde as costas, morde as costas. Eu vou levar ele aqui pra dar um mergulho. Vai, vem aqui dar um mergulho pra minha cabeça. Vem, vem. Vem, vem chorão. Como eu tô dizendo? Como eu tô dizendo? Como eu tô dizendo? Posso falar? Pode, né? A barreira não funciona, não. Não, eu tava aqui esperando. Literalmente, pode juntar todos. Junta todos. E a gente se encontra amanhã. Fechou? Você tá nesse pique aí? Não, você lutou muito, lutou muito. Ó, o tapinha aí de lutou muito, mano. Aham, aham. Mas esse, infelizmente, não foi o suficiente. Quase deu, mano. É, quase deu pra matar um time de quatro pessoas, mas não deu, né? Não, quase deu. Porque vocês me prenderam. Mas enfim, tudo bem. Amanhã, amanhã. Demorou? Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui nesse mesmo horário, reunido. Olha aqui. Demorou? Podem fazer o time que quiser. Podem fazer o que quiser. Você vai olhar pra sempre essa skin, mano. Vou, vou, vou. Aprendeu agora que você não pode confiar numa capivara? É, aprendi que eu não posso confiar. Você é um merda mesmo, né? Ó, tropa nova, tá? Tropa nova. Beleza. Amanhã, todo mundo aqui nesse mesmo horário. Demorou, fechou? É, rapaziada. Eu falei que eu ia voltar e vencer esse guerra. E o guerra é da tropa nova. E o guerra é da tropa nova. E o guerra é da tropa nova.